Não estou interessado em ser mais um produtor de café. Seja bem-vindo no programa de hoje. Conhecemos uma produção de café biológico na Ilha Terceira. Através do Coffee Cabana experimenta-se um café com sabor mais ácido que valoriza as propriedades favorecidas pelos fatores surianos. José Bernardo tem dedicado o tempo da sua reforma à produção de café biológico, algo que surgiu já há alguns anos, mas que agora vê um novo rumo através do Coffee Cabana. Eu tenho aqui algumas plantas de café, poucas, que têm cerca de 40 anos, mas andaram aí quase desprezadas, mas produziram sempre. Entretanto, depois eu comecei a pensar, vim para a minha reforma, comecei a incentivar isto e dessas plantas tirei outros filhos para aumentar aqui a produção. E essas plantas-mães é que deram origem a estas novas plantas e neste momento tenho cerca de 4 mil pés de café aqui, nesta zona. Começou as suas primeiras experiências, mas só com a aquisição de máquinas é que todo o processo se torna rentável. O processo de apanhar o café, depois descascar o café, secar o café, tirar a segunda casca que é o pergaminho e depois acondicionar o café e depois temos que torrar e moer o café, isso é um processo que artesanalmente é muito difícil de fazer e não é rentável. Por isso é que criámos depois a APAC, a Associação dos Produtores de Associação de Café, para criarmos as infraestruturas necessárias para termos os equipamentos para transformar esse café. É isso que neste momento já está a acontecer, já aconteceu, temos esses equipamentos, foram fornecidos pela Secretaria Regional da Agricultura, que nos apoiou, e neste momento todos os sócios da APAC podem usar esses equipamentos para beneficiar o seu café. Porque, de contrário, fazer isso como se fez durante muitos séculos, apanhar à mão, secar à mão, descascar à mão, etc., etc., isso não é viável, não é rentável. Até porque também depois do processo de refação do café, se não for feito em condições ótimas, não vai beneficiar a qualidade do café que este café merece. Neste momento tem cerca de 500 kg do seu café em estoque, mas não o vende em grão, para não correr o risco de lhe faltar café para vender na chávena. Afinal de contas, é esse o objetivo do Coffee Cabana, criar uma experiência única para quem queira passar por cá a beber um café. Em fevereiro haverá nova colheita e aí talvez já possa arriscar sem rupturas de estoque. Estas plantas de café, o clima aqui dos Açores, ou seja, este clima marítimo, as condições de clima temperado marítimo, proporcionam à planta bom desenvolvimento vegetativo. Depois vêm aquelas frentes marítimas, com aquelas grandes frentes marítimas, com a ressalga, que às vezes fustigam as plantas e até chegam a queimar a periferia de algumas folhas. Isto cria algum stress na planta, mas que, em contrapartida, esse stress na planta vai provocar condições organolétricas no grão que lhe dão personalidade própria, ou seja, faz-se a diferença. Isto tal e qual como, por exemplo, nos vinhos, essas características do próprio café, com o sabor especial do café açoriano. Este café aqui nos Açores, o meu café, não amadurece todo ao mesmo tempo. Isso tem algumas vantagens, mas também tem outras desvantagens. As desvantagens é que, eu, por exemplo, o ano passado, apanhei café à mão desde fevereiro até os fins de julho. Ou seja, e com a grande dificuldade de mão de obra aqui na ilha e penso que na região, torna-se bastante difícil o processo. Mas tem que ser assim, porque se nós queremos um café de qualidade, eu tenho que apanhar o fruto só quando ele está no seu estado de maturação perfeito. A cabana é o único local onde se poderá aprovar este café. Desde o pormenor da Chávena até ao ambiente onde se insere este espaço, tudo conta para uma experiência única. O meu projeto também é uma coisa inédita e diferente. Como há este café e o café vai aos grandes centros comerciais e aos grandes centros de consumo de café, eu quis fazer o inverso. Ou seja, neste momento, os apreciadores de café, aqueles que gostam de pôr café, vêm ao encontro da origem do café. Ou seja, vêm visitar a exploração do café e vêm provar ou degustar o café no próprio local onde ele está a ser produzido. Como vê, o café está a ser produzido aqui, a cabana está ali, eles vêm o café e provam o café mesmo aqui no sítio onde ele está a ser produzido. Ou seja, é o consumidor que vem à procura da origem e não a origem que vai à procura do consumidor. Neste caso, quero inverter isto, porque é uma coisa diferente e é inédita e eu quero buscar pela diferença. Eu ainda não tenho um horário definido. Por enquanto, estamos sempre por aqui. Ou estou eu, ou estão os meus colaboradores, estamos sempre por aqui. As pessoas vêm até durante o dia, vêm por aqui, se eventualmente eu não estiver aqui, mas eu e os meus colaboradores estamos aqui ao lado. É só uma questão de chegarem aqui, têm ali o número de telefone, tocam e nós andamos por aqui e temos muito prazer em andar a provar o nosso próprio café. Não pretende ter um bar, mas tem um espaço acolhedor, com um ambiente familiar, todo ele espelhado no conforto da madeira, do rústico e com os elementos essenciais do café à volta, algo apreciado pelos turistas. Os clientes poderão ver o processo de torrar o café, mesmo à sua frente, mas não só. Até o açúcar poderá ser substituído pelo sumo da sua cana, que é moída pelo próprio consumidor, se assim o desejar. Os turistas gostam muito de vir aqui, e é esse que já estou inscrito no roteiro turístico da Ilha Terceira. Os turistas chegam aqui, vão ao Algarro Carvão, Quinta dos Açores, Queijo Vaquinha, etc. e vêm por aqui provar o café produzido aqui nos Açores, o único sítio da Europa onde se produz café. Por isso é que eu costumo dizer a brincar, mas a brincar com o fundo de verdade. Eu sou o maior produtor de café, porque na Europa mais ninguém produz café. No entanto, se compararmos a minha produção de 4 mil pés de café com o mundo do Brasil, é ridiculamente pequeno. Em parceria com a Quinta dos Açores e a pensar no turismo e na elevação dos produtos locais no exterior, será criado um gelado com este café e com o leite produzido pela empresa açoriana. Um dos objetivos é no próximo ano fazermos algumas edições limitadas que é ela que queria apresentar o gelado dos Açores na cadeia comercial do Lidl e talvez do Elcorto inglês a nível continente. A ideia foi dela e eu fiquei maravilhado com essa ideia porque quero colaborar e estou apostado em colaborar com ela. Nós os dois não somos demais, antes pelo contrário, somos poucos para elevar o nome dos Açores no aspecto nacional e talvez mundial. Embora, tenho a noção que nós somos demasiadamente pequenos para estarmos no mercado mundial. Portanto, mais uma vez, aqui a aposta é na qualidade e não na quantidade. Um café com pouca cafeína e com propriedades únicas, quer acima de tudo produzir com qualidade e não em quantidade. Não estou interessado em ser mais um produtor de café. Eu quero ser um produtor de café especial. de café grumé, de café que é procurado pelas grandes tertúlias que cada vez existem mais no mundo inteiro. Tertúlias de apreciadores de café que não se importam de pagar um bom preço, mas por um café de excelente qualidade. Tal como nos vinhos, aqui no café, há cafés no mercado mundial a 5 euros e há cafés especiais como é o caso, por exemplo, do Jamaica Blue Mountain, em que um vai de 5 euros até 500 euros o quilo. Eu não estou a dizer que o meu está na margem baixa nem na margem alta. Eu quero aproximar-me dos bons e dos melhores produtores de café. É esse o meu objetivo. Não quero ser mais um, eu quero ser um produtor de café especial. Este é também um café com uma ligeira acidez, talvez fruto da junção do mar e clima envolvente dos Açores. José Bernardo explica-nos todo o processo, salientando o cuidado em não torrar demasiado o café para que não perca as suas propriedades. Aqui temos a comparação entre o chamado café verde, ainda por torrar, e o que já está torrado. O resultado é facilitado por esta máquina que cumpre o seu trabalho. Por exemplo, 100 gramas de café levam cerca de 10 minutos a torrar com o processo de aquecimento e arrefecimento. José Bernardo assegura o olhar atento para que o café fique com o sabor pretendido. O café é um mundo e eu apenas sei um bocadinho só. Há pessoas muito mais entendidas no café do que eu. Eu continuo a ser um aprendiz, eu continuo a aprender. O café biológico, o café de qualidade, é um café que não deve estar excessivamente torrado. Por exemplo, os cafés normais ou de baixa qualidade dá-se uma torra excessiva para eliminar os defeitos do café. Ao eliminar os defeitos do café, também se elimina muitas outras coisas boas, como, por exemplo, os tais aromas, as tais particularidades específicas de cada café e depois eventualmente até se podem adicionar outras coisas para coligir esses cafés. Não é o meu caso. O meu caso é produzir café original com esses sabores e para ter esses sabores, para apreciar esses sabores próprios do café, esse café tem que estar ligeiramente acidificado. Esse ácido não é excessivo, não pode ser excessivo, mas também não pode, não pode eliminar esse ácido porque ao eliminar esse ácido pode eliminar todas as outras qualidades do café. Ou seja, a acidez do café não é um defeito, mas sim uma virtude. E até porque fiquei estupefacto quando numa prova abstrata, anónima de cafés, houve uma senhora que ao provar o café disse este café sabe uma marzia e era um dos meus cafés. Todo o seu terreno é repleto de produção de frutos tropicais como a papaya, banana e abacate, por exemplo. Mas o café é o menino dos seus olhos, certificado como biológico. É a faia da terra a protegê-lo do vento. Não basta só ter uma produção biológica, como é preciso estar registrado como produtor biológico. No meu caso, eu estou registrado como produtor biológico há já quatro anos. Estou acreditado na Sativa. A Sativa é o organismo a nível europeu que certifica com os produtores biológicos e eu tenho o meu certificado de produtor biológico. Estou sujeito a inspeções aleatórias que vêm aqui esporadicamente e colhem amostras do meu café e fazem toda essa vestuaria e todos os anos eu sou avaliado como produtor biológico ou não biológico. Neste momento, eu sou produtor biológico e posso mostrar o meu certificado de produtor biológico. Porque ser produtor biológico que da boca para fora isto é bonito calha bem é bonito está na moda mas uma coisa é ser produtor biológico e outra coisa é dizer que é produtor biológico. Uma novidade para os apreciadores de café ou até mesmo para os mais curiosos localizada na freguesia de São Mateus da Caleta na Ilha Terceira. O café biológico dos Açores em destaque no programa de hoje fica assim o convite para o experimentar. Quanto a mim despeço-me por hoje até uma próxima oportunidade. O café biológico